E aí galera, beleza? Shadow Games de novo, dando continuidade do vídeo, jogando em seguida na Elite 50 ainda Resident Evil 7, jogando sozinho. E aí, os alunos, vamos ver o que vai dar em seguida aqui, vamos ver aqui, curtam os vídeos, se inscrevam no canal, compartilhem, curta uma página no Facebook, o link que tá aí embaixo. E quem puder dar uma ajuda pro canal, quem puder dar uma ajuda pro canal Valor Financeiro, tem um link aí embaixo, de doações. E aí 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 Não, cara. E agora, mano? Por onde? Vou salvar aqui, mas não vou terminar o gameplay agora não. Muito recente ainda. Não sei se eu vou fazer para onde? Não sei se eu vou fazer para onde? Mapa do sótão 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 Claro, a gente tem que pegar essa motocicleta aqui agora, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Você tem trabalho para fazer. Não, não. 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 Eu acho que entrou-se a rainha mais saudável A mão está funcionando para ter sido grampeada Essa mão de lado foi grampeada e já era funcionando, louco Maravilha Essa parada de arroz está meio estranha, não é? Uma apologia meio doida aí Não usem a pintada da arroz Não usem a arma, viu? Não usem a pintada da arroz 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 E aqui. Onde você está? O que é isso? 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 O que é isso?